Cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição Antes de mais nada, um esclarecimento. Quando se diz cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, é provável que a pessoa queira se referir ao valor da aposentadoria. Por outro lado, é possível que se refira à simulação do tempo de contribuição, ou até que queira saber quais os períodos podem ser somados. Por isso, criamos outro conteúdo bem completo sobre o assunto chamado Cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e eu vou deixar ele linkado no descritivo desse vídeo. Assim, vou fazer aqui um pequeno resumo que te permitirá entender os pontos principais do assunto. Primeiramente, quanto aos períodos que podem ser no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, podemos listar Todos os períodos pagos no carnê ou guia de GPS, como facultativo ou como contribuinte individual, desde que na alíquota de 20%. Todos os períodos recolhidos como empregado, todos os meses registrados em CTPS, mesmo que a empresa não tenha recolhido, Todo o tempo sem contribuição, como lavrador, até 31 de 10 de 1991. Além disso, o plus de 40% para homens ou 20% para mulheres, devido em razão da conversão do tempo especial em normal. Período trabalhado em regime próprio de previdência. É o que se chama de contagem recíproca do tempo de contribuição. Por que recíproca? Porque você pode usar períodos do regime próprio, ou seja, de funcionário público no INSS, e períodos do INSS no regime público. Períodos de contribuição em um país que tem acordo com o Brasil. Nós temos um artigo sobre isso, bem detalhado, que lista todos os países que tem acordo com o Brasil para aposentadoria, principalmente por tempo de contribuição, e eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo. Cada um desses períodos está bem explicado nos links em azul, que estão no texto e que estão também no descritivo desse vídeo. Caso você tenha interesse por algum deles, é só clicar no link e ir para lá. Em segundo lugar, sobre o valor da aposentadoria por tempo de contribuição, podemos dizer, em geral, que o valor vai variar conforme o tempo de contribuição que você tiver e o valor das suas contribuições. Além disso, pela regra antiga, antes da reforma da previdência, o valor vai variar conforme a idade, o que atualmente só se mantém na regra do pedágio de 50%. Porém, sobre esse assunto, recomendo que você dê uma olhadinha em um artigo chamado Tudo sobre cálculo do INSS, ou seja, como o INSS calcula o valor do benefício, que está também no descritivo desse vídeo. Por fim, ao falarmos de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, podemos nos referir à simulação. Porém, quanto a isso, há uma bifurcação. Isso porque você pode fazer a simulação da contagem do tempo de contribuição ou do valor do benefício. Basta acessar o link que eu deixei no descritivo desse vídeo. Por outro lado, me coloco à sua disposição para fazer uma simulação para você de uma forma totalmente gratuita e te dizer se você tem direito ou não tem direito à aposentadoria e em que valor. Basta clicar no link do WhatsApp que está como primeiro link destacado no descritivo desse vídeo e no comentário.